E aí galera do canal de vlogs, tudo certo com vocês gente? Maravilha? Bom, estamos aqui hoje para falar com vocês aqui sobre um relato de um acontecido que aconteceu comigo, no caso não comigo, mas eu estava lá presente no momento, e também vou usar esse vídeo aqui como um alerta para vocês e também um modo de alertar, não só do perigo, mas sim o que você deve fazer em uma situação que isso acontecer. No caso de brigas não acontecendo frequentes, ou então quando acontece uma primeira briga, como que você deve se comportar com esse comportamento? A briga de cães nunca acontece por acaso, nunca acontece do nada, ela sempre tem um começo, um meio e um fim. Como que seria o começo de uma briga de cães? A briga de cães começa da seguinte maneira, começa com um afrontar de olhar, no caso um olho no olho, começa com atitudes dominantes, às vezes com brinquedo, com o próprio dono, com alimentação, local de dormir, e no caso assim eu considero o território do cão um local mais provável para acontecer uma briga, no caso assim de outro cão, para com ele. Então o que acontece? Para você evitar esse tipo de briga, o que é bom você fazer para evitar esse tipo de briga? Você deve conhecer primeiramente seu cão, saber quais são os limites dele, quais são as situações que desencadeiam a agressividade dele e você evitar essas situações. Mas num caso que aconteceu exclusivamente aqui comigo, citando esses dois cães aqui, a Nina e o Joca, são esses dois cães aqui, a Nina é essa cachorra preta aqui, e o Joca é esse rapazão aqui, preto e branco. Então o que acontece? Aconteceu um imprevisto com esses dois cães aqui, no caso mais especificamente com a Nina, que é essa cachorra preta aqui. Estávamos na casa dela, subitamente assim aconteceu esse ocorrido, mas não foi tão subitamente assim, é uma coisa que já estava premeditada. O que é premeditado? É quando uma coisa já está ali para acontecer e não tem o que fazer. É uma coisa inevitável também, né? É uma coisa que foi acumulando a longo prazo e ocasionou uma agressão física que aconteceu aí, que eu vou estar mostrando para vocês em foto. Não vou mostrar vídeo porque eu não consegui filmar, e também por questões aí também de não vou colocar muitas fotos, no máximo duas aí do acontecido, né? Do pós, após ida ao veterinário da cachorra em questão que foi atacada por ela, pela Meg, né? Pela Nina, aliás. O nome da cachorra era Meg. É uma vira-lata também de porte grande, do tamanho da Nina. E o que aconteceu nesse ataque? Não dá para ser um vídeo curto, né? Eu tenho que explicar bem para vocês, para servir de lição para vocês aí em casa. Estavam na casa os três cães, Joca, Nina e Meg. Eu achei incrível, por quê? Eles não são associáveis com outros cães. Do nada eu chego na casa e pergunto aos donos, né? Poxa, que legal, né? Eles se dão bem? Tipo, sim. E responderam que sim, se dão bem e tal. Não sabia de nenhum ocorrido, de briga, competição, disputa, nada. Até que, de repente, de repente, fui levar os cães ao passeio e reparei uma leve, uma leve, assim, alteração comportamental da cachorra que estava lá, da Meg, da vira-lata, né? Que acabou sendo atacada pela Nina. Ela era uma cachorra muito eufórica, alegre, recíproca e ela necessitava de ganhar atenção toda hora. Ela era uma cachorra muito, assim, impulsiva, muito agitada. A Nina, por sinal, é uma cachorra agitada, só que dominante. Então, o que aconteceu? Não teve briga no início, na hora que eu saí com os dois, o Joca e a Nina. Mas, na volta, teve briga, sim. Devido ao quê? Na hora de devolver eles, estavam os dois cansados de fazer a caminhada. Porém, a Meg veio por baixo da Nina para tomar atenção. No caso, na hora da soltura da Nina, ela quis tomar atenção para ganhar um carinho. e isso desencadeou o quê? A agressividade da Nina. Devido ao quê? Tocou ela, empurrou ela, tirou de perto de mim, ela se sentiu afrontada, se sentiu incomodada, totalmente, desrespeitosa, essa forma de agir da Meg com ela. Então, o que aconteceu? Mordida na orelha, mordida na cabeça, mordida no pescoço. Foi uma cena, assim, incrível. Tanto que eu não esperava essa briga de imediato. Eu tive um momento ali de três segundos ali que eu fiquei. E agora? O que eu faço? E, juntamente com a empregada deles, no caso, que auxiliou ali na separação dos cães, nós ficamos boca aberta na situação ali, porque não tinha acontecido nessa frequência a briga. Depois do que aconteceu, a dona da cachorra e do cachorro, no caso, a dona do Joca e da Nina, me explicaram que no passado bem distante, alguns anos atrás, exatamente, acho que uns três, quatro anos, ocorreu uma briga das duas. Devido ao quê? Duas fêmeas não castradas na época, aconteceu uma briga. E essa briga foi mais ou menos feia. Não chegou a dar tantos machucados que nem essa última. Mas o que acontece? Um alerta aí que eu vou dar para vocês aqui antes de concluir a história. Não se deixa cães não castrados em um ambiente não controlado que você deixa o cão tomar a frente. Nunca faça isso. Por quê? Machos com machos acabam tendo problemas territoriais, problemas hormonais que geram agressividade e fêmeas também. Então, isso foi um descuido. Uma fração de segundo aconteceu a briga. Então, para evitar isso, o que é bom? Ter noção do que você tem aí em casa, do seu cão e ter noção também do que? tudo o que você vê, você constata que aquilo ali foi ocasionado por aquilo, pelo que você viu. Agora, quando você não vê, você não sabe quem ocasionou, o que ocasionou, como ocorreu e quem foi o provocador da situação. No caso ali, eu vi, provocador da situação, o gatilho que acionou esse ataque foi a Maggie querendo atenção. Por que ela queria atenção? Porque é uma cachorra que ela não costuma sair muito para a rua para passeio. Então, ela viu ele saindo e queria atenção. Mas o que acontece? Eu não trabalhava com essa cachorra. Então, naturalmente, eu peguei e eu agi indiferente, dei um carinhozinho nela, só que não fiquei melando muito para evitar essa competição. Porque eu saberia já só de olhar o que ia acontecer. Mas na hora, a gente não prestou atenção porque ninguém me informou do que aconteceu no passado com os dois cães. No caso, com a Nina e a Maggie. Então, traduzindo, gente, vejam aí as fotos do que aconteceu. O acontecido é uma coisa chata, não deixei muitas fotos, só coloquei três fotos para vocês. Dá para ver que a cachorra está bem, só que ela teve que ser anestesiada para fazer o procedimento da sutura dos machucados. Porque foram cortes grandes, foram mordidas intensas, chacoalhões, aquela coisa bem frenética de briga de cães. E se não tivesse uma intervenção, infelizmente, teria óbito. Então, o que eu falo para você, gente? Todo cuidado é pouco. Você que tem mais de um cão em casa, observe bem o comportamento deles desde pequeno e tem esse controle comportamental deles desde pequeno. no caso da Nina e do Joca aqui, eles têm possessividade sim um com o outro, mas o Joca, ele domina a Nina. Incrivelmente isso acontece, ele domina a Nina, mesmo sendo um cachorro que teve AVC, um cachorro que tem sequela nas patas, um cachorro que não é normal em vista assim, anatômica, né? Ele manda na Nina, devido a personalidade dele ser muito forte e ele saber tocar nela para deixar ela submissa. Ele sabe morder ela de um modo que ela, opa, aqui eu não posso brigar com ele. E ela tem potencial sim para machucar ele. Vocês veem aqui pelo tamanho. É pouca diferença de tamanho, mas ela é uma cachorra que é a diferença de 5, 6 quilos a mais que ele. Então, é uma coisa assim, o cão que morde primeiro, a maioria das vezes ganha, mas é mais provável que morde direito, não que morde primeiro, é o que consegue morder direito. Foi o que aconteceu com ela. Infelizmente, aí aconteceu essa briga, os cães não se viam há mais de 5 ou 4 anos aí da corrida e do nada ficaram juntos. Então, o que aconteceu? Eles fizeram um teste de um dia, viu que não deu briga, por quê? Eles não tiveram competição, simplesmente, ela lembrava dela, elas evitavam contato físico e evitavam contato visual. Cada uma no seu canto, dormindo no seu cantinho certinho, sem ter briga. Mas a partir do momento que envolveu o território, envolveu o comando, envolveu aquela questão de contato, alegria, euforia, tudo isso fez com que a alteração comportamental viesse. Então, gente, para vocês aí serve de lição. Vocês têm cães que não convivem um com o outro, redobrem a atenção. Você tem cães aí que já brigaram na fase juvenil e estão adultos ou idosos, redobrem a atenção, porque sempre tem uma segunda vez que pode acontecer. para um cão que sabe bater, ele pega, ele vai prosseguir com isso. E um cão que apanhou, ele vai aprender a bater. Então, normalmente vai ocasionar uma bola de neve ali, uma briga, sem controle. Então, para evitar isso, gente, controle a situação, evite deixar os cães juntos, sem supervisão, e controle essa situação aí com o bom senso. Se você sabe que vai dar briga, não junte, tá bom? isso daqui eu tô falando aqui, né, como modo de alerta, mas os donos não tiveram culpa porque eles não foram instruídos a fazer isso. Então, uma coisa de momento, né, não tinha onde deixar os cães, acabou deixando junto, mas aconteceu isso. Felizmente, eu estava lá para separar a briga junto com a empregada, o Joca não atacou ela, mas ele queria atacar. Imagina se fosse dois cães e um cão, ia ser um estrago muito pior. Então, como só foi a Nina, quem separou foi eu e a empregada, e graças a Deus, não acabou em óbito, mas ela ficou bem machucada. Então, é isso, gente, né, espero que vocês aproveitem esse vídeo aqui, né, e tenham gostado da informação aí que eu dei para vocês. O vídeo não dá para gostar, né, porque é uma situação chata, né, um acidente, mas que sirva de lição é para vocês prestarem atenção no que acontece na vida de vocês e na vida dos seus cães também, porque todas as ações deles são responsabilidades da gente. Nós temos grande responsabilidade nos atos cometidos nos cães, porque é o que a gente autoriza e eles fazem, certo? Então, tem que ter esse conhecimento aí, inclusive, para muitas pessoas aí, essa é uma indireta. Para você que anda com um cão solto na rua, cuidado, você pode encontrar alguém com um cachorro bravo que pode atacar o seu cão, ou você pode perder seu cão por um atropelamento, perder o seu cão para alguém estressado que bata no seu cão por medo. Então, preste atenção, ninguém é obrigado a aguentar o seu cão, ninguém é obrigado a aguentar você com a sua arrogância, sua prepotência. Tem que ter respeito ao próximo. É necessário ter respeito ao próximo. Se você quer seu cão solto com você, tenha o mínimo de obediência. Se não tiver, não solte. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.